Estradas mais seguras, menos acidentes, menos vítimas. Para chegar a este objetivo, em 1999 surgiu o EuroHAP, o Programa Europeu de Avaliação Rodoviária. Hoje o caminho já vai longo, desenvolveu-se um novo método e os resultados estão à vista. O método é o mesmo em toda a Europa. O programa faz uma avaliação sistemática do risco, identifica as maiores falhas nas estradas e mostra quais as melhorias a fazer. Um investimento na segurança que se traduz num retorno imediato. Membro do EuroHAP, o Automóvel Clube de Portugal partilha do mesmo objetivo, salvar vidas. Para isso, traz ao projeto o conhecimento das estradas portuguesas. Legenda Adriana Zanotto